Acabou de fechar o RPG, Gobo. Que massa. E o RPG do que que você tava jogando? Bom, vamos fazer aqui, ó. Eu tava com... Eu tinha conseguido fazer a placa da Gênesis, né? Pra gente ter menos 5 de custo de recrutamento pras unidades de Calango e Calango Camaleões. Ó, que coisa ruim, né, Zang? Falei. Eu achei horrível também. Aqui em Fjord Trolls, eu preciso fazer algumas missões. Eu preciso estar com Guerra com o Norte, que na verdade eu não estou. E não tenho nenhuma missão dos ancestrais, visão dos ancestrais. Então, eu preciso comprar a briga com alguém aqui. Você não tinha mãe de conquistar uma cidade do lado aí? Eu tinha, mas eu perdi ela. Eu perdi. Eu a perdi, na verdade. Eu posso... Tem um cara aqui que você tinha guerra. Você tava em guerra com... Esses caras que eram um de car aqui, né? Qual é o nome dele? Caram de car mesmo. Você tá em guerra com eles, né? Você quer que eu vá lá dar umas porradas neles? Você que sabe. Eu estou de Vars aqui, por enquanto. Ou eu posso voltar. É que eu não consigo fazer mais nada de prova. Essas cidades que você pegou aí, mas é difícil você manter. Você sair daí. Por causa do... Corrupção. Corrupção. É, quem que você marcou aí, Matheus? Ranzelli, velho? Você marcou o réu e ele marcou Ranzelli? A corrupção realmente é um problema aqui. Esses caras aqui são aliados de alguém? Deixa eu ver a diplomacia desses... Será que é o nome desses tontos aqui? Cribo Pinaculino. Nossa, é isso mesmo. Ai, ai. Cribo. Ah, esse aí é bom mesmo. Refere the Dark, versão medieval. Muito bom esse aí. Eles estão em guerra, na verdade. Eu vou bater nesses caras aqui, então. O cara amigo de Zhang Zhao. É, eu vou aproveitar e vou meter o sarrafo aqui na galera. Pelo menos garante uma província, pra você conseguir estabilizar essa corrupção. Então, a província do norte ali que eu consigo, porque eles estão em guerra, eu consigo enfraquecer Lulus. Aquela cidade também, se tiver como fazer, aproveita. Subi pra ele lá. Olha, eu tenho tratado contigo e os anões de Crack Dark não gostam de mim. Por causa disso. Foda. Malditos anões. Não, pera. Eu vou deixar a Fjord de Trolls enquanto isso, e vou começar a rumar para o norte, com nossas tropas de lagartos. Aqui eu consigo fazer... Aqui eu já consigo fazer baixo dom de selvagem. É, é a frase do Brasileiro aí, Frit. A corrupção é um problema aqui. Nossa, o problema é que eu tô com... Na verdade, meu problema não é corrupção. Meu problema é dinheiros. Mas eu vou fazer um baixo dom de porquê sim. Só que você pode. Incluído por sabedoria do Hoeth. Eu vou esperar isso. Não tenho dinheiro pra nada. Tipo, eu não consigo fazer nada. Nekas. Tipo, eu posso te ajudar com uma tia financeira aí. Moderno com um poderzinho. Matei um, deixei outro ali errado. Ah, não. Ah, não. É da hora, hein. RPG velho. Faz muito tempo que eu não jogo um RPG bom. Elven Archmage Quem alcança de você, Tiranópolis? Everclean de Althwar Alcança a comédia aqui, Sandrina Olá Sandrina O nome da minha mãe, cara Sinto muito, cara Nós lutamos por um grande bom Nossa, não vai, eu não vou ver isso daqui Não vou apertar, cara Tem que apertar, cara Não vou Posso terminar de levantar enquanto você não apertar Que droga Nós somos Triâmpicos Guiados pelas luzes É desigualdade Além de lá Olá, meus filhos Os Elfos nobres Bora Os Elfos adoram politicagem Mas a Reina Eterna está acima dessas mesquinharias Quando ela se pronuncia, todos põem de lado, as conspirações escutam Isso aí Ela chega na sala e fala Cala a boca, olha essa porra Talanquine Talanquine Vamos colocar você acampando Talanquine 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 Nossa, eu lembro que eu vi um vídeo em un cara que falou que Que se você está com as tropas dentro das terras dele Para atacar ele e declarar guerra Você ganha penalidade Ah, é? Eu só sei não Só se você ficar com aquele confiabilidade baixa Pode ser por causa disso então Estava pensando, estou em guerra com bastante gente já, né? Não é normal que esse cara venha É porque eu tenho que teletransportar e declarar a guerra? O que eu posso fazer aqui? E aí, Globo? Você está muito medo de morrer Você deve reciclar Que isso é isso, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa comercial com alguém Nossa, Kalidron me odeia de forma simples Mas vai mudar Ele te odeia com paixão? Pois é, eu te odeia de paixão Como tem uns cara ali que eu estou em guerra? Eu estou em guerra com o Chiranoke, nem sabia? É porque eu te convidei sem querer Oi, priestess! Oi, priestess! Os caras vão passar pelo portão do grifo ali, não vão? Eu vou pegar lá. E Kalenor se juntou com eles contra mim. Paxão desculpida, Eringrad. Engraçado que não se juntou contra a minha pessoa. Então é você, Kalenor ali embaixo, e os caras de cima. Você não consegue puxar Elyrion pra você? Pra guerra, junto contigo? Difícil. Eles tem uns caras ali embaixo, ó, uma acropa com uns oito. No máximo eles pegam esses ali embaixo ali. Depois confederam com eles, né? Essa é a próxima outra vez que eu consigo federar já. Vamos meter-lhe o pé aqui pros norte da vida. Esse cara aqui upou de nível. Na verdade é o Camaleon Skin Hunt Master. Tô colocando o preciso, coloquei Jungle Explorer. Colocar mais força pra ele. Transforme Meta B. Lembra da musiquinha dos metabots? Uhum. Pelo menos agora eu tô ganhando 700 por turno, não tá... Quer dizer, tá horrível na verdade. Eu acho que eu vou fazer mais um herói. Pra colocar aqui. Pronto, Buxin Shei. Buxin Shei é bom, né? Eu não posso fazer... Não consigo fazer herói, acredita? Alariel, o Radiante. Alariel, o Radiante. Devia ter... Não sei, Elétrica. E pior que eles estão quebrando o Forte. Ih, já quebraram ali o Forte, ó. Alariel, o Radiante. Alariel, o Radiante. Alariel, o Radiante. Alariel, o Radiante. Dawn's Hope. Isha, me guia. Não! O Hoeth nos envolve! Eu sei, minha destinação. Esses pequenos elfos são muito fortes, cara. É quase que as espinhas estando embaixo ali, ó. Perícia Marcial. Nossa, entendi. Doze de defesa corpo a corpo. Ele já tem trinta e oito de death. É muita coisa, cara. Vamos ver aqui, confederação. Detector de o que você pediria com a Assa? Defender do Evac, o que você pediria com a Assa? Assa ou princesa. O que você teria com o Fenix King, estrangeiro? Eu sou o defender do Elf One. Escolha o seu lugar. Escolha o seu lugar. Escolha seu lugar. O que você tem em baixo? No meio, na verdade. O que é em baixo desse furacãozão aí? O que você tem em baixo? O que você tem em baixo? É. O que você tem em baixo? O que você tem em baixo? É, é uma força em baixo. Não mas você não tem em baixo. É, é isso. É bem, é um fogo também. O que você ta a hvad? O portão ali com muito sufoco, mas acho que dá. O acho que dá é uma frase de prenúncio de falha. Lembra que eu falei que ia se rebelar contra ninguém? Que ia ser Tiranó, Caledor e Ivrezia? Uhum. Morirás contra nós, Ivrezia. Boa. Vagamundos e... Ah, os caras se confederaram, os caras que eu tava indo atacar. Malditos sejam. Espiões. E aí, Marcos, beleza? Alá, Marcos. Obrigadão pelo follow, velho. Seja muito bem-vindo, mano. Até esse otário chegar aqui, eu já tô... Pra que chamar o cara de otário? Eu, otário. Pra chamar esse cara de otário. Você chamou o cara de vagabundo aí? Vagamundo. O cara tentou justificar ainda. Velho, agora deu um pouco de chabuzinho aqui, não vou mentir. Os Assyram são idosos. Mas eu vou pra Riba, né? Eu tenho um objetivo. Enquanto eu não tenho objetivos, eu... Mato todos. Cara, eu não consigo passar por aqui? Aonde? Por aqui, ó. Ah, não consigo, mas... Ué, por que que o Oxwatch não consegue passar? Ele vai bem devagarzinho pra lá? Eu chutei porque deu um pântano aí. Olha só. Não, o Okro, ele vai até o além, cara, se ele quiser. É porque ele não tava em cima do pântano. Pode ser. É, o Batman do Vortex é louco mesmo. É normal, velho. Vamos preparar o ataque... Pro monólito de Catan. Eu tenho mil dinheiros e não tenho medo de gastá-los. Então vamos gastá-los aqui pra ganhar mais dinheiros. Não, isso aqui não dá mais crescimento, que é bom também, né? Rogel. Eu já posso pegar a placa da guerra aqui, ó. Renda dos Spolios pós-batalha mais 5%. Aí eu começo, porque meus Spolios pós-batalha com essa facção aqui, pelo que eu vi, é gigantescamente gigante. Eu basicamente ganho dinheiro fazendo missão, né? Só missão. Chosen, Abisha. Deixa eu ver... Caledor sumiu. A Cidade do Póssida do Abisha. Você não vai conseguir pegar esse portão, não, eu acho, hein? Duvidas? A Cidade do Corno da Cidade dele. Eu cliquei aqui na mulher e ele falou... Impossível! Você vai com uma tropa só! Calião... O grande bom. Assur, sorcerer! Annihilate eles! Eu brilho os ventos! Assur, ataca! Se procurar um procurador Esse mundo nos precisa! Assur, ataca! Assur, ataca! Você tem que passar essa daqui só e o que vier no outro! Escreve os dois juntos! O que você recebeu! A ciência da matéria! Sim? Pronto! É um arco de luz tipo caverna do dragão, tá ligado? Solta-nos! Ciência da matéria! Entendido! É o que você quer fazer! É o que você quer fazer! É o que você quer fazer! Saint Louis! Nós vamos lá! Ciência e Matlab! Alguém! Estou procurando o inimigo. Muito bem. Vamos lá! Passe-se em frente! Minha poder é a guerra! É a guerra! Guiado pela luz! A guerra! Não, são pequenos. Os tontos machucam. Pode trazer os pegas pra cá. Mas a gente bater melhor os arqueiros deles. Pegue muito! Tem um bolinho ali na frente. Vamos tentar fazer o Somebody Love aqui, então, pra não levar muito dolo. Nossa, tem um monte de arqueiro lá atrás. Tem um monte de arqueiro lá atrás, ó. Aquele bolinho no portão ali, ó. LAKAI! 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 Orders? Certidade! DADLINE! LAKAI! ISHA GANI! Nós avançamos! LAKAI! 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 Advanta! É o nosso avanço! LAKAI! 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 O que é a guerra? LAKAI! 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 Não! Espeiremães! Eu posso ser honrado? Crude-os! Nós estamos perdidos! Alariel de Everqueer Outra Águia Tem um Pegasus de Steu ali que está meio ferido Não é melhor tirar não? Tirei para dar outro vestido Mas estou curando eles, sabe? Existe combate aéreo de águia e cavalo? Sim Nunca vi Águia e águia ficam voando e batendo? Não tem ele mais as coisas usadas, mas... Existe É o que está acontecendo ali na real 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 Oütah É lá Interactivo É o que está acontecendo Atação sem piscول Minha poderá é sua! Minha poderá é sua! A ciência da Mathland! Serve ao rei! Samuel! Vocês são meus heróis! Nós vamos obedecer! Vou largar ainda... Nossa! O áudio do meu jogou legal! Seu microfone também! Sério? Meu microfone... Já largaram o seu cerco! O que que deu meu microfone? Parece que você está mais distante! É... Eu consigo me dar uma olhada... LAKAI! 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 Entendido! Loyal! Por amor! Melhorou! 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 Vai dizer que você tinha dado o maior porradão no microfone... Então eu não entendi... Eu acho que é porque ela usou o USB 3, sabe? Aquele 3.2? 3.0? Sei lá... Proteram! LAKAI! Melhorou! Mano os cachorros pra dentro, tá? Tá. Tentar pegar aqueles... aqueles saqueadores glilianos ali. Vá na fé, meu rapaz. Tá com um pouco de congestionamento aqui. Vão, cachorros, vão! Vão, cachorros, vão! É, tem uns caras aqui que tão com... Vão, cachorros! Vão, avançando! Isha, guia-me! Nós vamos obter! Vão, virem! Vão, virem! Vão, virem! Vão, virem! 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 Meu herói! Nossa, a hora que eu vi que eu tenho magia, tem um sopro aqui, olha Mais ataque corpo a corpo, bora Olha esses caras aqui Eu tava achando estranho que a gente magia tava sobrando Ilyrian Rebus Sim! Rescure o poder! Arteiros, acolhe! Move! Em frente, eu vou então, em frente Vamos em frente Em frente Em frente Asser, avançar Em frente A magia é minha O matador de onça aqui vindo pro ladinho Tiremos meio queimando cavalo e mais coisa Os cavalos batem bastante, os cachorros São gatos Na verdade são gatos Vamos! Vamos! Exatamente Gigi 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 Corram, gatos Nós somos triâmpicos Clica em tudo Hilariel Hilariel, o Everqueen Master de magia alta Full speed Asser Led pelos vingos Hoa Seja em tudo Skag? É Mas é de fato sendo diferente Ah não Não, não Eu me confundi as bandeiras É que não acho que tudo é redondinho assim Eu tava confundindo na verdade com esse aqui de cima Que é o Vanahelens Galbion Hilariel Lamenta Hilariel Level 2 Legenda Lamenta Lamenta Hilariel O modal Hilariel A fortuna Hilariel Agora que eu vi que Harganeth tá com... Tá em guerra contigo ainda, né? Quer dizer, já Eu tinha esquecido Infelizmente tem um Pequeno os inimigos pra eles baterem Se não eu já tava fudido Pior que não tem muito não, hein Eles vão bater em quem? Tem umas facas que são menores de elfos Se eles não confederam elas pode ser que eles brinquem tem sido Olha, mano Enquanto o otário tava neutro Ele não conseguiu bater nos orcas, ele declarou guerra em mim e destruiu os caras Minha promessa é necessária Minha promessa é necessária Muitas facções, Alvorossu do Caos E ainda não tenho nada velho Tô ficando preocupado com essa ausência de missões Issa, te abençoe. Acredito. Eu sei que a Widow fez isso. Lê! Fak-luck. Bóra Acontece Agora chegou Agora chegou Agora chegou Cara, vitória incontestável Eu não vou nem Contestar? Nem contestar Se o jogo falou que é incontestável Com certeza não é incontestável Aqui eu preciso ocupar Versus 20 carruais Mas as Foulsourta é A questão de Varg Ele não faz mais 20 carruais desde o primeiro jogo É triste Eu vou trazer esses caras pra cá Porque eu vi que eles tem tropa aqui em cima Então eu já vou deixar esses caras aqui Como tipo emboscada E o próximo que eu tenho que atacar aqui é Muti Muti de Gryllings Esses nomes aqui é pra me lascar também né É É É Vamos pegar evasão com o nosso oráculo E com o Oxiátil Vamos pegar escaramuçador De dinheiros agora a gente não pode fazer muita coisa Então vamos fazer Então vamos fazer Acúmulo de grana Nossa Fjord de Graws Menos 11 da ordem pública Top Eu acho que vou destruir esse sinalizador da pedra Eu acho que vou destruir esse sinalizador da pedra O que que ele me dá O que que ele me dá Placa de guerra que é o que eu preciso Se eu destruir ele será que eu perco a A minha tecnologia Se você não precisou ela ainda assim Se você não precisou ela ainda assim Eu vou pesquisar no próximo turno ela Mas é no turno que eu vou destruir Melhor deixar né Melhor Vou deixar mais um turno aqui Porque eu vou despego e colocar um negócio de ordem pública ali E é isso que eu faço Minha vida aqui não tá muito feliz não Tchau Ela acha que a tendência piorar mano O que que eu posso recrutar aqui Nada de bom Estegodon Bastiodon só mas não vou recrutar agora É isso Minha vida está fadada ao Ao frio intenso Sua luz brilha em mim Assur, sorcerer Eles são inocentes Eles são inocentes Eles são inocentes Eu acho que não vai ter a invasão do caos de Nagarond Não, vai ter Mas não vai ser no O que eu gostaria Assurian protege Boundless wisdom Tirana que foi de base Adeus Pode colocar a patuleira em marcha E a Lario O batman aí pra cima da gente agora Quem? O batman Quem que é o batman? Eu sou o heir de Anerion Eu sou o heir de Anerion Ah, agora apareceu o bagulho de confederação Defender do Fever Ele mantém o Império Ele mantém o Império Ele mantém o Império Ele mantém o Império do Fênix Agora, para o negócio F*** Eles não querem Baixa Eles não querem Não querem aqueles no processo É muito interessante, né? Você pagar pra eles virarem, tipo É, eles vão pagar Eles vão pagar? É Meu chapéu ainda pago Você ainda não Hummm Ready para marcha Você vai ficar aqui pra mim, amiguinho O que você fez aqui? O que você fez aqui? Eu acho a mesma coisa, João É uma loucura, né A configuração elfica é muito rápida É, relação mega positiva é isso aí O que eu posso mandar você? Eu acho que é um monte Se a gente for pra todo lado Mas os anões também, né Se confederam muito rápido O negócio dos anões é que eles se confederam Só que... Tem muito anão espalhado, né E aqui é tudo nosso Então A Asa lhe pediu bem-vindo Ainda tem uma boa parte de ultima aqui Ainda tem uma boa parte de ultima aqui Principalmente o tiro da galera Ainda tem uma boa parte de ultima aqui Ainda tem uma boa parte de ultima aqui Nós vamos adjurem É, e o Tyrion tá um pouco forte É, e o Tyrion tá um pouco forte Eu sempre vou fazer isso Eu sempre vou fazer isso Nós somos os guardiões da Ordem A Vortex chama Vamos Vamos fazer um Cop Versus um dia Vamos Demorar 400 dias pra terminar Ninho da Da Fenix Matriarca Olha só a marca aqui Vem guarnição da Mãe das Chamas Que é o bicho que os Northcans caçam Tem a galera aqui que monta a Fenix Olha só Ok, e eu tenho a Mãe das Chamas pra recrutar Quero 1.100 de manutenção Não quero mais não Nossa Senhora 1.100 de manutenção vai Eu fiquei pobre aqui junto contigo Então O Torcetai não tem ninguém ainda Então sucesso, dá tempo pra você chegar aí O Galion Cara, eu sou o líder da facção E se não for Eu vou substituir por alguém melhor Treinado Parece lixo Decreto, crescimento Também crescimento Aqui não dá pra fazer nada Mas a guarnição tá interessante Quero ver o Euthalion passar Olha isso aqui Tem 3 Fenix 1 Mãe das Chamas 4 Montadores de Fenix 3 Guardas Fenix 2 Piqueiros 2 Arqueiros 2 Sacadores Ederianos Inversa Cidade É ali que tá a Chama que determina quem é o próximo Rei Fenix Então Olá Tyrion O que você deseja discutir? As implica emixa A Chama de Alton O que você tem aqui? Todo mundo que aflare com você Cara, só Rainha né Velo Poderosa Poderosa A Rainha é 69, mas... 69% Essa coletânea de mods tem os Hobbits? Tem. Eu vi ali, passou. Quer jogar com eles? Não. Vou colocar até os heróis da Suicidade do Anel agora com nomes diferentes, porque... Eu vi você jogando. Muito bom. Facção Desesculhida, Confederações, Crama Pestilenta e Saques. Tecnologia pesquisada. Boa. É, nível do Cidade Basis Qualquer, né, João? Placa do Artesanato. Nível dos Recrutos mais dois e depois da nível do Saurio. Artesanato dá mais 5% de produção de recursos comerciáveis. Renda de indústrias, custos de construção. Flaca da Guerra, renda dos espólios, liderança. Alcança o movimento de campanha 10%, é muito bom, né? Para todos. O... Jungle Toxins. Possibilita ataques de veneno. Ué, mas eu já tenho ataques de veneno. Ah, não. Ele vai possibilitar ataques de veneno corpo a corpo. É... Eu não pretendo colocar corpo a corpo nesse cara não, velho. É... As vezes precisa, mas eu vou manter ele no preciso. Eu vou fazer aí, Fred. Melhoria disponível. Melhoria disponível. E aqui não tem melhoria disponível. Palácio dos Príncipes. Alariel. Eu queria saber se aqui tem alguma coisa. Não tem nada diferente para a gente construir. Tá, então. Qual que está mais defendido? Palácio da Ruína. Com certeza eu vou precisar fazer defesa contra a invasão do caos. Eu guio o trigo. Não tem um marco que libera as irmãs? Não. Eu guio o trigo. Não que eu saia, pelo menos. A Vortex é cheia de marco, velho. A gente vai ganhar muito bônus ali. Eu quero mais ver as unidades especiais mesmo. É isso que eu posso fazer. Fjord Trolls, na verdade, isso daqui, ele nos possibilita a placa de guerra. Eu não posso tirar isso. Estou ganhando menos 10. Vai dar shabu ali no Fjord Trolls. Vai dar shabuzão. Se aparecer ali brilhando o caos, normalmente devasta a povoada. Aham. E é isso, minha vida. Minha vida cinzenta. Caio de depressão. Opa, influência ganha, nice. Então, Guilgallion, você será substituído, amiguinho. Garrisoning. Sai Guilgallion, entra. Cadê a galera de 60 de influência? Hummm... Galante. Mantenção reduzida para secadores alirianos. Mais força da arma. Interessante. Mas acho que vou pegar um príncipe agora mesmo. Adepido é interessante. Pujante, né? É... Nossa, ela tem isso de princesa. Não é possível, gente. Então eu vou pegar uma princesa mesmo. Agora ela precisa de capacete, é bonitinha. Essa galante aqui eu pego elmo de prata. Tem bolo de vestido aumentado também. Fica interessante aqui. O protetor de todas as formas. Princesa do Azur. Posso oferecer assistência? Aqui eu tô fazendo o carro. Alario, o Evergreen. Aqui faz esse negócio aqui. Tira esse aqui. Batman tá vindo atrás de mim. Olá priestess, meu caminho é claro Em nome do pai, não Eu vejo o vento Eu vejo o vento Onde eu tenho que ir De graça Como assim não tem visão de ninguém da Bretonnia ainda Você tem uma proposta para o Assur, que delícia Vocês são os guardiões de ordem Eu serve o phoenix Coates, disciples Mistressa do fim do fono Eu vejo da escada Eu sou a primeira pecadora Eu sou o primeiro sorcerer Confederação Clark Carondi e Culto do Prazer E aí? E aí que... eu também tô ficando gigante Tá no discord, nesse co-op e não tá no discord Os Místicos Magos Sacerdotes Lan elaboraram um novo ritual para aumentar a velocidade e agilidade dos poderosos guerreiros saúdos no campo de batalha Com todas as avanças sempre tem um preço E aí? A luz tem atormentado a corrupção Mas é pra quem? Para todos os exércitos Eu não tenho investida, né? Meu exército não vai de investida, vai dispensar o ritual Deixa eu mandar a coletaria do co-op para você aí, Junior Ó, essa é do co-op Ah, mano Visões ancestrais Mas entrando num transe momentâneo você é atormentado por várias visões de maquinações do caos em todo o mundo Nelas é possível antever eventos terríveis nas mãos dos lacaios dos mestres dos escuridores É preciso agir rápido, se quiser ter a chance de impedir essas ameaças Procure-se ao lado Procure-se ao lado Procure-se ao lado Procure-se ao lado Tem um arco construído ali na cidade de Chutaino Atacar Aham É o Cautar das Caveiras Eu vi Aciona dois campeões de Khorne na guarda de sal É, eu vi também Eles tem destruição de armadura, ataques flamejantes Benção de Khorne, que dá fraqueza contra fogo em quem eles estão batendo Multiplicador de ataque em área Bônus de investida, liderança Resistência física, tá corpo a corpo Imune a psicologia Aham E tem um aumento aqui Que também dá investida pra eles, dano perfurante Multiplicador de dano em área Sucesso Pronto Eu sei que não é bem assim Mas deixa eu me iludir um pouco Com certeza Eu posso tentar fazer um acordo com alguém Tipo Sei lá Falar pra uns caras assim Pessoal, vamos deixar essa guerra pra lá Faz uma cidade embaixo da dele E fico emboscando Sim O viar que eu não consigo fazer agora Né Olha, conseguiu fazer a cor comercial com Ivrez Eu acho que tem uma coisa errada nesse campeão de Khorne aqui Ser uma infantilha com múltiplos grupos é impossível Ele tem 340 de dano de arma É impossível Ele destruiria qualquer coisa que ele toca Eu acho que Vou tentar pagar aqui Porque ele vai me dar 600 e pouco por turno Hum Na verdade não né E ele vai ganhar 670 O que adianta você sendo destrutivo e destruir tudo que toca Você não consegue tocar em nada É um ponto bom Tuchê né Ninguém gosta de mim pra fazer mais acordo comercial Eu quero saber quanto que eu ganho no nosso acordo comercial 318 só Calma que eu tô liberando recursos ainda Tenha paciência É É Eu não consigo fazer nada Deixa eu ver na verdade Com quem eu estou em guerra Moong Vocês Belacor Você quer Tratado de Paz? Obviamente que não Ugrimacribe não quero ver Clamufoso E eu tenho Estou em guerra com esse outro cara que também Ele não aceitaria Tratado de Paz né Os Vagamundos Os Vagamundos Astróião Os Vagamundos Lembre de Hum Aplausos 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 Ordem pública mais fim pra toda facção Aplausos 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 Brabo em Aplausos Que loucura Que loucura, beleza, vou passar o turno aqui que eu estou me enrolando, pera aí já volto, mas acho que vai dar tempo de você fazer o teu bagulho, já volto a vidão. Lar doce lar, diz a etiqueta que o cortesão deve dedicar boa parte do seu tempo à corte, esperando o ar sufocante das atividades políticas de Lothar. Os mensageiros do refém que têm livre acesso aos aposentos da corte, onde possam espalhar informações que favorecem e comprometem os cortesãos. Da mesma forma, o rei pode melhorar a vida de um cortesão ao torná-lo um inferno, tudo depende dos caprichos de vossa majestade. Vamos mover a desunião, parar a mensagem de união, pagar pelo alojamento, ignorá-lo, não ignorá-lo, não vai ficar com as minhas. Estou torcendo para fazer meu negócio aqui. Vai ter ele que ir em marcha para alcançar ali, o exército dele está sinistro. Acho melhor deixar ele... Pra saber que eu vou ter mais seis para defender, né velho. Um insulto para o Iverest. Uma malvita malvita. Hilariel, o Radiante. Escola Suprema. Prontem-se-se. Lady of the Phoenix Court. Posso oferecer ajuda? Prontem-se-se. Eu servei o rei Phoenix. Rinda, rinda. Vamos colocar aqui... Mais piqueiros. Highborn. Pura-se-se. Sorceria. Não se torne! Se procura um descanso. Salve-se. Fico um pouco confuso. Quem é o aspecto de Isha? Aleriel ou Aeriel? Acho que é a Aeriel, né? Deuta da Floresta tem uma ligação mais forte. Todos os lugares para construir guarnição, porém sem din-din para tal. Impossível. Mestre de alta magia. Mestre de alta magia. Nós somos os guardiões da ordem. Mestre de alta magia. Ah, foi explicado porque você conseguiu atacar aqui. Mas acho que a gente ganha mesmo assim. Vamos lá, vê daí. Tá machucada guarnição, é por isso que atacou. É, tem que tomar essa idade de volta aqui e vai ser uma dor. Aham. Tá, a gente tem que ganhar um destaque aqui. Os dois destes. Uma fênix. E um pequeno. E o crédito do que? Desnatador. Hummm. Mãe das chamas. Recarrega se virem inferior a respeito ao porcento. Tá inferior. Genera 48 de vida por segundo. Talvez pule. Vamos ficar na maciota aqui pra... Ver se eles vão vir pra cima aí e pegar as águias de surpresa. Eu vou ficar no flanco direito aqui, tá? Vou ficar no flanco direito aqui, tá? Uhum. Foi. Illyrian Archers. Noble! Tem uma magia tua aqui, uma... Uma fênix. Eu confio. Eu quero ver se vai regenerar essas coisas da fênix aqui. Se vai regenerar, eu tô feito. Mas acho que não vai regenerar porque ela tá machucada. Uhum. Tá regenerando. Uhum. Tá assim, tá assim. Boa. Mas ela perde velocidade. Mas pode ficar aqui perto pra você ganhar vida aí. Todo mundo. Todo mundo. Todas as fênix ganham. Todo mundo ganha. Nem a pau. Todo mundo. Meu chapéu. As outras acho que não conseguem curar mais. Mas as fênix estão curando. Deixa as pessoas aqui perto pra você ganhar vida. Vai precisar. Na verdade eu já tô... Tá todo mundo aqui, ó. As minhas fênix estão curando ali já, ó. Caraca, é global essa porra? A mãe dá chance sinistra. Tá vendo ali que eles tão brilhando? É, tá no mapa. Eu tô super gibeiro. A OP é ter uma fênix só. A minha tá full vida já. Oh yeah boy. Essa fênix aí precisou ter bombardeio, viu? Nossa. É, eu fiquei nela porque eu pensei que fosse... Enfim, não vou ficar me explicando pra você. Fiz cagada zanha. Aqueles cavaleiros de Torgava, ó. Eles são ameaçam intenso pra frente. Ó, vamos pegar esses lag que tá vindo aí, ó. Vamos. Eu pego da direita. Todo mundo, velho. Foda-se. Corra. Vou fazer um bombardeio ali, na real. Sim, eu tô levando uma pra fazer também. Vamos. Eu já pude ficar cagando sempre? 10. Piorante. Ah, tá no espaço que tá parado sem bater em ninguém. Tá, eu vou dar uns caiu. Vem ver. Mandei na águia, mandei na águia Mandei nos outros ainda Será que dá Flander Friday? Acho que sim Não dá ideia sim Confia no potencial, tchau tchau Verdade Depois eu vejo esse clipe aí Essa mãe da chapa, mas é uma das ondas mais chatas de caçar o dinhos Ela também tem essa cura na batalha Hum Tô bif´to Tô bicando o senhor dele já. Meu Deus. Direita-me! A guarda-maninha correu pros piqueiros. Pronto, GG. Nós estamos rompidos! Confia, Chan-Chao, confia. Eu acho que confio. Um monte de fanks aí. Uhum. Muito roubado. Eles que atacaram, né? Uhum. Perseguiram só. Me dá chamas braba. Esse fogo que ela deixa no chão dá dano? Não, só animação. Eu tava procurando aqui causa pavor. Seria legal se desse um daninho, né? A gente nem precisa. Não, Zé. É legal a ideia, né? Deixa esse clipe do Chan-Chao aqui. Tem um clipe? Sim. Dessa batalha? Um clipe, meu. Ah. Que eu mandei aqui. Eu falei o quê? Playprint? Clipe. Ah. Eu falando do potencial do Chan-Chao. Eu mandei no teu chat. É só eu falando que eu confiava no potencial. Tch. Tch. Os clipes são muito bons. É, mesmo. Nossa. Tch. 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 Mas, e se você morrer e voltar à vida, você volta com outra consciência, que não é sua. Você volta jovem. Então, e aí? Ah, mas você é uma fênix, então, foda-se. Mas você vai morrer jovem. Ah, que problema. Com outra consciência. É, deve ser um piche, um piche especial lá. Ah, quem é você? É a Valor, né? O Gui, ah, você tá louca, né? No mínimo, você tá louca. Ele deve só comer alpiste, gente. Isso aí, alpiste de gente, né? Uhum, certinho. Passar uns arqueirinho. Vamos calar pra você brincar aí, tá aí? Tomou de arqueira lá, é só acercar e abraço. Cuidado com os guerreiros da sombra deles. Deixa eu ir pra esquerda, que do meu lado eu sempre... Na esquerda, afinal, eu sou o cara canhoto do grupo aqui, né? Eu sempre falo que eu pego a direita, porque... Não sei que a chance o pessoal da esquerda morrer é mais alta. Tem vindo em vanguarda, os caras vão tacar lá na frente pra começar a dar... Ah, mas eles tem arqueiro, né? Uhum. Quando a gente fantasia, nós temos que encostar lá e dá pra... Tá bom. Sim. Tô pronto! As guerras da sombra fiquem escondidas. Por ordem! Asturian, voltou! Ainda pode focar os flechandês pra não desaparecer. Olha esse cara aí. Love and Seacard. Passa por uns segundos o vídeo. Uhum. Para o rei! Por sua comandão! Entendeu? Sinas! Tem uma guarda vindo parada aqui pra surgir. Sinas! Nós estamos em frente! Loyal, Nasser, Antônio! Seacreda! Seacreda! Asurian, volve! Move! Rapidamente agora! Não é uma guarda vindo parada! Asurian, guia-nos! Tomei-nos! Love and Seacard! Ancestors! Vamos! Batalpola! Elyria e Reibas! Princesa de Altawan, posso me ouvir? Sem descanso! Loyal! Sem descanso! Elyria! Vamos! Nós vamos obedecer! Vai ser feito! Rapidamente! A ordem que se recebe sem descanso! Percebendo, como você disse, para a batalha! Para os Ancestores! Nós estamos perdidos! A ordem que não tem Skaven no World, você viu? Não tem como alimentar os Skaven! Único lugar que não tem túnel, praticamente. Sempre querem usar os Skaven, né? Como é que pode, cara? Isso daqui é um preconceito! Não tem o que mais tem no mundo, né? Assas, move! Nós estamos abençoados! Entendido! Sem dúvida! Vai ser feito! Ataca! Toda a esperança é perdida! Refrutado! Marche! Nós vamos obedecer! Próximo agora! LAKOI! Ataca! Ataca! Não tem a esperança! Uma vez! Como você disse, nós vamos obedecer! Nós vamos obedecer! Para a batalha! Illyrian Archie! É teu! Eu acho que precisamos fazer tanto comércio por quê? É, eles podem estar importando os Skaven, de fato! Para alimentar os bichinhos! Muito cagão para alimentar! Hoje em dia nem tanto, mas... Antigamente não ia precisar mesmo! Isso vai ser feito! Assas, avançar! Princesa do Alt-1, avançar! Investida dos Arqueiros! Caraca, essa aí é brutal, hein? Sim. Quatro acho que morre, né? Passou três só. Para a ordem! 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 Tem um cara com sete aqui, ó. Seis! Cinco investida, quatro! Dois! É boa investida de qualquer... Cavaleiro na real, né? Esse exército aqui tá com... Bônus de 20% de investida, por causa do tempo do general. Mais dano de projétil também, se não me engano. É bom gastar a influência lá que eu falei pra você. Hum! Tchau! Tchau! Tchau!